O Brasil ampliou em mais de 40% o número de praias e marinas certificadas com a bandeira azul, a maior premiação global dedicada à gestão ambiental desses atrativos turísticos. Na reportagem de Maurício de Almeida, você conhece um pouco mais sobre esse certificado. Ao longo do litoral brasileiro, diversas praias unem beleza com preservação ambiental, uma combinação que recebeu reconhecimento internacional. 40 praias e marinas do país ganharam a condecoração de bandeira azul, que é a maior premiação global dedicada à preservação de áreas litorâneas. É sinal que tem alguém fiscalizando, tem alguém sinalizando que está apta ou não a usar, a estar tomando banho e usufruindo das nossas praias com qualidade. Eu acho que não só pra gente, como turistas, como pro meio ambiente geral, pros animais, pras espécies marinhas. Eu acho que essa bandeira é um reconhecimento internacional de que o Brasil tem trabalhado pra melhorar a questão da poluição, a questão da preservação ambiental. Acho excelente. Quanto mais praias certificadas, melhor pro Brasil. A certificação de bandeira azul é concedida por um júri internacional que analisa diversos critérios, como gestão ambiental, qualidade da água, turismo sustentável e responsabilidade social. Essa análise é feita a cada ano para verificar como praias e marinas em todo o mundo estão sendo conservadas. Esse ano, o Brasil ampliou em 42% o número de praias e marinas certificadas. Com a bandeira azul, nove novas praias e cinco marinas passaram a fazer parte da lista. E outras 20 praias e seis marinas tiveram as condecorações renovadas. Agora, no total, 29 praias e 11 marinas brasileiras são consideradas bandeira azul. Entre elas estão as praias do Forno e de Itaúna, no estado do Rio, a de Cumbuco, no Ceará, a do Patacho, em Alagoas, e as de Barra Velha e de Pissarras, em Santa Catarina. No ranking nacional, o estado catarinense aparece em primeiro lugar, com 17 praias e marinas certificadas. Em seguida, vem o Rio de Janeiro e a Bahia, com três condecorações para cada estado. Este reconhecimento ao Brasil reflete, em grande parte, o trabalho sério que o nosso governo tem feito na promoção do turismo sustentável, com mais praias e marinas certificadas. 40 ao todo para a temporada 2022-2023. Os turistas poderão conhecer as belezas naturais brasileiras de forma mais responsável e sustentável.